Daniel Portela, médico pediatra, vamos responder perguntas Como eu devo fazer a escovação dos dentes do bebê? A partir de que idade? Bem, a escovação deve ser iniciada a partir da dentição Quando a criança começa a aparecer os primeiros dentes Que ali vai variar entre 6 a 10 meses Mas uma média de 7 meses A maior parte das crianças começa a ter dentes Então é aí que você vai começar a escovação Você deve utilizar uma escova de cerdas macias Com cabeça pequena, aquela escova infantil Que você encontra lá na farmácia Ou produtos de higiene E essa escova então deve ter uma cabecinha pequena E as cerdas macias Tem aqueles escovadores de dedos? Sim, eu vejo muitas mães utilizando isso Mas eu não acredito muito adequado Porque você corre o risco de se machucar Seu filho vai começar a ter dentes em cima, embaixo E vai dificultar a escovação Eu acredito que a escova tenha uma eficiência muito maior Então a escova com cabo, tudo você vai segurar Normalmente a criança não permite essa escovação espontaneamente E vai ser necessário você segurar o bebê sim Aos poucos você vai aprendendo Vai explicando A criança ali depois que passa de um ano Tende a permitir melhor Você tentar tornar aquilo ali um momento agradável Aos poucos você vai explicando Que é para tirar os bichinhos E que deve fazer aquilo Torna aquilo um momento de brincadeira Mas que deve ser feito sim regularmente Se tem dificuldade Segura a criança para fazer direito E aí o que você vai aplicar na escova Uma pasta dental com flur Até um tempo atrás O flur ainda não era indicado rotineiramente Já no início da escovação Porém isso já é quase com consenso Que a escovação deve ser feita Utilizando pasta com flur Na concentração de 1100 ppm Parte por milhão de flur Então deve ter um flur nessa concentração Pastas de algumas marcas infantis Mas que tem a flur nessa concentração lá Devem ser utilizadas E aí por fim a quantidade de pasta Que você vai aplicar um pequeno grãozinho Como se fosse um grão de arroz Na ponta da escova Não mais do que isso Apenas um grãozinho de arroz Equivalente ao volume de um grão de arroz Na ponta da escova E aí você vai utilizar Pelo menos no início Quando acorda Depois da refeição principal Almoço E antes de deitar Você vai escovar nesses momentos Tá bom? Torne esse momento sempre um momento agradável Como eu falei E não deixe de lado a importância disso Após o primeiro ano Então por volta de um ano e pouco É recomendado que a criança vá a um odonto pediatra Faça a primeira visita ao odonto pediatra Especialmente quando as crianças estão em amamentação complementar Aquelas crianças que ainda mamam Que sim, a amamentação após um ano Aí tem maior risco de cárie Essas crianças devem fazer a visita ao odonto pediatra Que por vezes vai fazer uma aplicação de flur Ainda verificar se tem alguma cárie E fazer outros tipos de orientação Tá bom? Se esse conteúdo foi relevante pra você Não esquece de se inscrever no canal Compartilhar E deixar suas dúvidas nos comentários Porque isso ajuda a gente Fazer novos vídeos E ajudar também Disseminar essa informação pra mais famílias Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir